O governo do estado realizou a décima atualização no mapa do Plano São Paulo, que é o programa que controla as estratégias de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Para Rio Preto, nada muda por enquanto. A cidade segue na fase laranja do plano. Já para outras nove regiões do interior do estado, a situação se modifica. Elas progrediram para a fase amarela. 86% da população do estado agora está nessa fase. Esse grupo inclui municípios como Arassatuba e Ribeirão Preto. A progressão foi possível após redução no número de internações e redução no número de óbitos. O governo divulgou também nova data para a retomada das aulas presenciais no estado, tanto na rede pública quanto privada. A data escolhida é 7 de outubro. Antes disso, a partir de 8 de setembro, escolas públicas e privadas poderão reabrir para atividades de reforço escolar, recuperação e atividades opcionais. Para isso, essas escolas deverão ser de regiões que estejam ao menos 28 dias consecutivos na fase amarela. Esse retorno fica a critério de cada escola e deve ser debatido entre educadores, pais e comunidade. Será preciso respeitar o limite de alunos por sala e respeitar também os protocolos sanitários. Vivian Lima para o Informativo Coronavírus.